No aconselhamento pastoral, quais perguntas você mais recebe? Quais respostas você dá? E ao longo dos anos, como o seu aconselhamento mudou? As perguntas que mais recebemos parecem estar relacionadas ao casamento e às suas batalhas. E a maneira como aconselhamos é o reconhecimento de que o casamento é uma maravilhosa bênção do Senhor. Mas ao passar cada vez mais tempo nessa proximidade com outra pessoa, o seu pecado e egoísmo começam a aparecer. Então, qual é a resposta às lutas que nós temos em nosso casamento? Bem, a resposta é o Evangelho. Então, o que tentamos fazer nosso povo perceber é a necessidade de um casamento centrado no Evangelho. E chegando ao ponto, o que isso significa? É sobre ser uma imagem do Evangelho, para ampliar o Evangelho, onde o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Mas são nas interações diárias, como nós respondemos às pessoas. Está na base do nosso amor um pelo outro. E assim, é um amor centrado no Evangelho. E quando você pensa sobre por que Deus nos ama, como eles se perguntaram em Deuteronômio 7, por que você nos ama? E a resposta é eu amo vocês porque amo vocês. Em outras palavras, o objeto do nosso amor nunca é o motivo do nosso amor no Evangelho. De fato, Deus nos ama apesar de nós. E quando esse amor é visto e entendido, e você medita nesse amor, você se torna constrangido e compelido por esse amor. E como Paulo diz, nós paramos de viver para nós mesmos e começamos a viver para Ele. Você traz isso para um casamento, esse tipo de amor e graça em um casamento. E todos os problemas periféricos de que falamos, esta é a questão fundamental em todos eles. Então, o que mudou ao longo dos anos para mim, é que eu acho que a maioria de nós foi ensinado a abordar nossos problemas de uma maneira mais moralista. E assim como Deus me fez crescer na centralidade do Evangelho, é isso que mudou mais no meu aconselhamento, que o Evangelho está se tornando cada vez mais o foco central e a resposta para todas as nossas lutas e a apropriação desse Evangelho em nossa vida e casamento. Sabe, irmão, como eu digo isso? Você e eu não passamos muito tempo juntos. E nós nunca tivemos um problema em nosso relacionamento. Mas, eu te garanto isso, se você viesse a minha casa neste fim de semana e ficasse comigo até o final da semana, começaríamos a ver alguns problemas. Quanto mais todos os dias, todas as noites. Então, o casamento é a grande bênção do Senhor, mas também é a maior ferramenta de santificação, porque Ele traz à superfície nossas dificuldades. E Deus lida com elas e nos santifica nelas. É uma lição de humildade. Eu ouvi algumas pessoas dizerem, e acho que tenderia a concordar com isso, nosso relacionamento com a esposa e o amor que é demonstrado nele é a verdadeira realidade da nossa espiritualidade. Porque, irmão, você pode pensar que sou realmente espiritual sentado aqui na sua frente, vendo um ao outro duas vezes por ano. Bem, ele é um homem muito espiritual. Bem, venha morar comigo. Quando acordo e não durmo o suficiente, veja quão espirituais as coisas são. E eu acho que essa é a verdadeira medida da maturidade espiritual. Sobre esse tópico, minha maior luta no meu casamento tem sido o pecado da impaciência. E perceba que o amor é paciente. Cristo é paciente. Mas é meio estranho ser impaciente em pequenas coisas. Eu não necessariamente mostro isso. É principalmente algo interno, sabe? Ficar frustrado. Minha esposa não entrou no carro tão rápido quanto eu esperava. Eu sinto que não superei isso na medida que eu desejo. Irmão, comigo acontece a mesma coisa. Então, eu não falo acima de você nisso. Eu falo ao seu lado. Em última análise, acho que o que isso mostra é a nossa falta de compreensão da paciência de Deus para conosco. E quanto mais você e eu crescemos na revelação da paciência de Deus para conosco, Crescemos mais em humildade e conseguimos ser mais pacientes. Então, acho que é reflexo da nossa baixa visão da paciência de Deus para conosco. E ela não é pouca, é muita. Então, Deus nos ajude. Sim, nesse sentido, para aqueles que são casados, quais são os mais fortes incentivos ou pontos mais fortes de exortação que você pode dar quando olha para trás sobre o que você aprendeu e está aprendendo em seu próprio casamento. Amém. João Bick estava na cidade aqui, na igreja de Mac, não muito tempo atrás. E fui a uma reunião pastoral ouvi-lo falar. E na reunião pastoral, ele compartilhou que tinha acabado de pregar para mais de 10 mil pessoas no Brasil. Enquanto ele estava voando de volta para os Estados Unidos, ele estava editando um livro como editor principal para a editora que ele dirige lá e ele veio e falou conosco. Ele dormiu na carona que demos a ele da reunião de volta para onde sua esposa estava e ele estava no meu carro. Então, ele dormiu no caminho de volta. Ele estava tão exausto e sua esposa sai. Esta é a primeira vez que conheci a mulher. E ela vem até mim. Fomos brevemente apresentados e dentro de um minuto de conversa, ela me disse Deus me deu o melhor homem no meu casamento. E vou te dizer, irmão, como mencionei anteriormente, as lutas no ministério pastoral para manter o seu casamento, a criação de seus filhos e o ministério pastoral, sua própria identidade em Cristo, há uma tensão constante aí. E o que eu vi nesse homem é, de uma perspectiva ministerial, dez de mim. Mas sua esposa, nos primeiros trinta segundos de conversa comigo, sentiu a necessidade de dizer a mim que ela tem o melhor marido no mundo. E olhei para aquilo, irmão, e vi Deus, isso é possível. E é sobre estabelecer prioridades. Então, eu peguei um livro de Joel Bick naquele dia e é chamado, eu acho, Amantes e Amigos, ou Amigos e Amantes. Um livro bem pequeno. E ele fala sobre o caráter intencional em nossos casamentos com relação à amizade que temos com nossas esposas. Nós não somos co-habitantes, nós somos amigos, compartilhamos a vida. E ele falou sobre a necessidade do caráter intencional. Sentar, ouvir, conversar, compartilhar, encorajar. E acho que às vezes, nas ocupações da vida, criação de filhos, ministério ou outro trabalho, podemos esquecer que nossas esposas são nossas melhores amigas. E isso pode não parecer tão espiritual. Eu poderia falar com você sobre a centralidade do evangelho em nossos casamentos. E isso é crucial e essencial. Mas, pessoalmente, para mim, eu diria isso. Não esqueça que a sua esposa é a sua melhor amiga. E demanda trabalho, como em todo relacionamento. E você precisa fazer isso conscientemente. Você precisa fazer perguntas. Você precisa ouvir. Você precisa encorajar. Você precisa construir. Vocês precisam rir juntos. E vocês precisam chorar juntos. Então, eu tenho me proposto e tenho muito o que crescer nesse assunto. Mas, esse seria o conselho que daria. Seria, lembre-se de continuar a buscar a sua esposa. Haja de forma consciente em seu relacionamento. E comuniquem-se e conversem. Não parece muito espiritual, irmão. Mas, eu fiquei boquiaberto com o Joe Bicke, apenas ouvindo em um dia o que ele tinha passado. E, de tudo o que aprendi com ele, a maior coisa que aprendi foi o comentário de sua esposa. Que este homem pode ser um editor de livro, presidente de um seminário, pastor, pregador itinerante, viajar pelo mundo e sua esposa dizer, eu tenho o melhor marido. Isso ministrou mais para mim do que, provavelmente, a leitura de todos os livros do Joe Bicke, juntos. Ele prioriza. Ele prioriza. Ele prioriza. Ele prioriza.